Perdiu? Spike down mid Ó, esse cara é o time, é, gente da chada é meu, hein Nossa, fodeu Cuidado que a gente perde isso, hein Niiice No more Mr. 4k Tomorrow the new collection is here, comment arcade if you want noted to make a video with the new bundle Tá, foda OU POR Ah, simbora! Ah, simbora! Oh, simbora! Oh, yeah! Monster on the loot! Oh, wow! Nice! Nice Mais um preparo aí. Espera aí, deixa eu jogar agora, para. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?